Davi, 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 Davi dançava E a esposa de Davi o criticava Porém Davi, Davi, Davi dançava O homem da Galiléia está passando por aqui O homem da Galiléia está passando por aqui E deixe que ele te toque E deixe que ele te toque E receba a salvação E deixe que ele te toque E deixe que ele te toque E receba a salvação Onde, onde está teu Deus? Onde, onde ele está? Onde, onde está teu Deus? Onde, onde ele está? Meu Deus está no céu Também no meu coração Tudo mundo está morto Mas o meu ressuscitou Meu Deus está no céu Também no meu coração Tudo mundo está morto Mas o meu ressuscitou Davi, Davi, Davi Davi dançava Davi, Davi, Davi Davi dançava E a esposa de Davi O criticava Porém, Davi, Davi Davi dançava Porém, Davi, Davi Davi dançava O homem da Galiléia está passando por aqui O homem da Galiléia está passando por aqui E deixe que ele te toque E deixe que ele te toque E receba a salvação E deixe que ele te toque E deixe que ele te toque E receba a salvação Onde, onde está teu Deus? Onde, onde ele está? Onde, onde está teu Deus? Onde, onde ele está? Meu Deus está no céu Também no meu coração Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou Meu Deus está no céu, também no meu coração Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou